Muito bem. Bom, vamos dando uns minutinhos para a turma ir entrando. Vamos aguardando, vamos aguardando. Oi, já! Muito bem. Vamos dando uns minutinhos para os outros também. É bom, porque fica tudo normal para a aula, né? E se vai acontecer problema, eu aviso. Então, vocês podem ir já passando os links, por favor, isso me ajuda bastante, né? Quando vocês já... já... já antecipam, em lugar de ficar me esperando, tá? Isso. Porque, especialmente terça-feira, e ainda hoje... Hoje eu tive tempo com o computador, consertando o computador. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Depois, depois... então, consertando o computador. Depois, atendimento, depois entregue dos... entregue de remédios. Então, foi agitado, tá? Oi, boa noite a todos, né? Vai se cumprimentando também, que faz bem, tá? Oi, Cláudia. Tá, voltou. Muito bem. Bom, então, vamos direto ao assunto, o que interessa, né? Vamos continuar. Vamos continuar. Então, esse é bem curtinho. Bom, então, nós estamos na história 23, tá? Hélio, se funcionar a tua câmera, por favor, tá? Não vai se escondendo, não. Eu gosto de ver os prostinhos. E aí, você tá lá. Meu Deus, eu não entendo. Tá bom? Bom, então, vamos lá. 23. A partida de Exun. Quando Exun, a monge, a monge Zen, havia ultrapassado os 60 anos e estava próximo a deixar este mundo, ela pediu a alguns monges que empilhassem madeira no pátio. Sentando-se firmemente no centro da pátio, ela fez com que colocassem fogo nas beiras. Oh, monge, gritou o monge, está quente aí? Um tal questão preocuparia apenas uma pessoa estúpida como você, respondeu a monge. Bom, o que vocês entendem por essa história? Confesso que, tomara que não seja uma história verdadeira. Às vezes, esses contos realmente são histórias inventadas para fins didáticos. Então, vamos lá. O que esse aqui está ensinando? Olha, esse pensamento, né? Alguém tem um chute? Pode chutar. Na verdade, não existe resposta eriota, tá? O que interessa é realmente esticar a criatividade. O que está dizendo aí? Sensei, uma aceitação da condição, né? Foi a primeira coisa que me veio à mente. Uma aceitação da condição. Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. Outras ideias? Outros ângulos? Lembramos que essas histórias costumam ter dois, três, sei lá quantos ângulos que podemos investigar. Com licença, sensei. Sim. Me lembrou um pouco uma explicação que a senhora nos dá sobre aqueles mestres que estão preparados para o dia da sua morte, né? E conseguem perceber quando isso vai acontecer, né? O que me veio à mente quando eu li a história é que essa monja era esse tipo de pessoa, que ela estava preparada e estava atenta. Enquanto que o outro não percebeu isso. O outro estava pensando lá no fogo, né? Estava quentinho, aquela coisa toda. Exatamente. Exatamente. Inclusive, você até tem a possibilidade de que ela morreu antes de realmente ser queimada. Pode até ser que só tenha esse diálogo entre o monge estúpido e ela. Porque também dizem, tem uns que dizem que o monge ou monja muitas vezes até que tem o poder de desligar o corpo. De controlar até isso. Até de controlar o momento da morte. Eu não sei, eu acho que... Mas tem todas essas possibilidades também. E me lembro de mais um koan, mais uma história zen. Vamos ver se alguém que já leu bastante chega a lembrar qual que talvez seria. Toalha e branco? Bom, está me lembrando também, resumidamente, porque eu não... eu não busquei antecipadamente. Mas desde a primeira vez que eu olhei, me lembrava do... do koan, que fala que na prática, na nossa prática, a gente vai para o lugar onde não está nem frio nem quente. sensei, acho que agora voltou no microfone, né? Tá. Eu ia falar sobre... Você está me escutando? Sim. Sim? É, tinha dado um problema no microfone. Mas eu ia falar sobre o koan... Eu não lembro qual mestre chinês que era sobre a questão do... Justamente do calor e do frio, né? Quando estiver quente, deixe que o calor lhe mate. Quando estiver frio, deixe que o frio lhe mate, né? Sim. 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 Né? E outros falam em... Então, outros vão pelo caminho, então seja um Buda frio, seja um Buda quente, Né? Então, basicamente, tá? Né? Não brigue com a situação. Porque aí, sim, volta para a aceitação da condição, da situação, tá? Porque a dor é uma coisa. Ok? Mas o sofrimento é outra coisa. E no pensamento comum, a gente... Nem todo mundo coloca os dois como iguais. Mas eu acho muito importante que a gente realmente mantém bem claro essa distinção, tá? Então, tem coisas que, sim, dói. Tá? Mas quando a mente está calma, o coração está calmo, as dores passam a ser até insuportáveis. o que faz o sofrimento das dores é a nossa resistência, a nossa não aceitação, o nosso não conseguir relaxar. Entendeu? Tá. Nem ontem, ontem foi no médico, e aí eles eles fizeram uma aplicação de alguma coisa, Aí aqui no braço nem se acha, nem se consegue achar mais veia para colocar as agulhas, né? Então, eles colocaram aqui na mão, né? E eu lá, então, relaxa, 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 né? Mesmo assim, tá? É inevitável que o corpo responde meio é, né? Ele meio que pula na hora, né? Sente, é uma picada, né? Então, o melhor que se pode fazer nessa hora, solta o ar, relaxa, fazer de tudo para relaxar, né? E a gente vê o exemplo daqueles monges vietnamitas no seu protesto contra o governo, né? Que é chocante assistir o filme, o filme, especialmente depois que foi colorido aquele filme, né? Porque se vê chamas consumindo, né? Queimando, 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 e o rosto perfeitamente impassível, tranquilo, nenhuma, nenhuma única expressão de dor, simplesmente uma firmeza. Entendeu? então, né? Talvez sim, talvez um rosto de determinação, mas se vê que ele manteve mudra, a postura, até o fim, até que o corpo inteiro tombou, pernas cruzadas, continuavam pernas cruzadas. Então, nem foi de simplesmente tombar, né? Isto é, sim, uma prática super avançada, uma super concentração, porque não estava nada amarrando, prendendo, para manter isso, tá? isso é foco. Foco ao extremo, total, tá? Ok, tudo bem. Já ouvi dizer que a dor mesmo de queimadura, desse tipo de coisa, tipo, primeiro, 40 segundos, depois os nervos morreram. Mas, mesmo assim, tem a parte interna, né? A respiração, porque nesse período de tempo, não dá pra simplesmente segurar a respiração, né? Então, pra nós, é simplesmente, ai, ai, né? A gente não consegue imaginar, eu, pelo menos, não consigo imaginar, né? E conseguir passar por aquilo. porque se eu levar a respetada de uma injeção, já, ai, né? Então, ah, né? Mas, então, é inevitável que ele, ele tinha que sentir dor, mas, você não pode dizer que ele sofreu. tá entendendo a diferença? Tá fazendo sentido? Né? Então, é a nossa resistência, é a nossa não-aceitação. É aquela parte nossa que diz que, não, isso não devia estar acontecendo. Né? Que tá de briga com a situação. que realmente faz a dor. Né? E pra vocês, como é que daria pra aplicar isso nas suas vidas diárias? Alguém consegue imaginar alguma coisa? eu acho que ao longo da existência individual, a gente vai descobrindo uma série de máscaras, né? Pra nos proteger das coisas que aparentemente nos fazem mal, né? e às vezes a dor é um é um dos meios mais hábeis, né? De nos escondermos de alguma realidade. Então, eu vejo que eu me lembro de uma vez bem logo quando eu recebi a ordenação que o Sai Kawa Roche tava indo pra Porto Alegre ia ter uma reunião com ele e eu não conseguia chegar e eu tava num período de bastante doença como a senhora deve se lembrar, né? Sim. E eu não conseguia chegar até Porto Alegre, né? Todas as tentativas estavam dando errado. Sim. E a senhora me disse gambateco da Sai, né? Isso. Então, eu acho que talvez essa história também mostre isso, né? Que nada nos deve impedir de cumprir com as nossas obrigações, né? Independente dos aparentes impedimentos que a gente tenha físicos, psicológicos, de qualquer tipo, né? Ao mesmo tempo a gente não vai se amolar desnecessariamente, né? Mas, ao mesmo tempo também não podemos permitir que isso nos impeça de cumprir o Dharma. Estou muito bem. Muito bem. Tá? Nós vivemos numa cultura de... Já, já. Já, já. Anisho San. Nós vivemos numa cultura de conforto. Né? Então, consequentemente, se vê muitas pessoas que não realizam o seu potencial, não chegam nem perto de realizar o seu potencial. Se vê muitas pessoas literalmente frustradas, fracassadas na vida, como já contei várias vezes, né? Pessoas de favela, reclamando que não tinha emprego que servia para eles. Né? porque um era longe demais, outro não pagava o salário suficiente, outro era um trabalho abaixo da minha dignidade, de... Né? Então, aí, inclusive, na análise, a gente fala que simplesmente enquanto que a dor do neurose não for maior do que o medo ou a resistência de mexer lá, a pessoa vai continuar fugindo da terapia. Também, olha, monges geralmente se tornam monges por causa do sofrimento. porque a gente sabe que neste caminho que nós vamos encontrar paz. Não é? Não é? É? Então, realmente, o desejo para todos, tanto para os leigos quanto para os monásticos postulantes que realmente que encontram essa paz. Para que mesmo em situações complicadas, por exemplo, hoje, sim, hoje foi um dia estressante. Meu almoço foi dois pedaços de pizza que estava por aí, eu ainda não jantei, então, não, mas tudo bem. correria, tudo bem, não é? Não é por isso que eu tenho que sofrer, eu tenho que me aborrecer. Então, mesmo num dia mais tumultuado, movimentado, a gente acaba desenvolvendo, sim, com a nossa prática, uma base que nos dá uma estabilidade. Então, esses desconfortos não incomodam tanto, não abalam, não deixam a gente pá, 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 né? Tudo bem, chegou o momento que sim, eu fiquei um pouco estressado, então, nem um dos contatos acabei falando um pouco ríspida, mas logo em seguida, na mesma mensagem, pedi desculpe, desculpe, estou um pouco estressado hoje. Então, eles do outro lado, não se aborreceram, atenderam muito bem, então, fica tudo na santa paz, mas parte também a gente aceita o fato que somos humanos, né? Então, a vida é assim. Ancho-san, você queria falar alguma coisa, tá? Eu tenho uma professora do meu curso, professora de educação física, né? Ah, sim. É. Então, ela fala daquele processo, uma vez eu estava explicando aquele processo que tu faz um exercício físico, eu vou falar de uma forma bem simples. Aham. Tu faz um exercício físico e sente aquela dor no outro dia. Ah, sim. Aquela dor ali não é uma dor assim, digamos, de machucado, né? Ou o teu organismo reagindo. isso, isso, isso. Ah, e tal. E aí ele reage de uma forma que ele fortalece o músculo depois. Isso. Não, quantas vezes a gente vai fazer uma acupuntura ou faz um teatro e no dia seguinte tá doendo tudo, né? mas a gente geralmente o bom acupunturista o terapeuta vai explicar olha, essa é a dor sinalização que tá curando, né? E realmente no outro dia vá, né? A dor, aquela dor muscular é um processo de cura também. Exatamente. Recuperando daquele estresse. Exatamente, minha professora gosta muito de fazer essa analogia depois eu passo o livro pra ela, tá? Muito bem. Mas ela gosta muito de fazer essa analogia. Sim, 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 sim. Nas aulas dela, né? É assim, a gente passa por um estresse na vida, se recupera e aquilo ali e se cura daquilo ali. Exatamente. Eu já passei por uns aí que a senhora viu. Mas a dor geralmente eu penso assim que a dor ela é um sinal de que alguma coisa é um aviso de que alguma coisa tem que... A dor ela sempre aparece ou pra sinalizar que alguma coisa tá errado ou pra gente pra dizer que a gente tem que dar uma atenção pra ela e ela ver o que ela quer. Isso, isso. Agora, o interessante é que já descobriram com esses essas máquinas MREs, esqueci o... Ressonância Magnética que a dor emocional ativa os mesmos pontos do cérebro que a dor física ativa. Uau! Isso é bem interessante. importante. Então, também, como que a gente mantém as práticas que vão nos deixar mais resistentes, menos sensíveis à dor, ao desconforto. esse de nós sentar coluna reta, especialmente pernas cruzadas e manter essa postura, por exemplo, no mosteiro, em períodos de 40, 50 minutos, aí uns 5, 10 minutos de quinhim, de meditação, andando, depois sente de novo, outros 40, 50 minutos, dependendo do local, aí um outro quinhim, aí outros 40 ou 50 minutos sentados lá, sem se mexer, não é? Aí vai para 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 a refeição, não é? Aí depois volte de novo e a mesma coisa, não é? 50 minutos de zazém, Cinco, dez minutos de quinhim. E no quinhim, esse é o tempo que quem precisa ir correndo para o banheiro, vai correndo para o banheiro. Só que ir correndo para o banheiro, tem um antessala antes de entrar no banheiro. Porque você vai ter que tirar o caça e tirar o coromo. Não, antes de entrar no banheiro. E saindo, você vai ter que vestir o coromo, vestir o caça. Então, você tem que tomar cuidado com o tempo, para chegar de volta em tempo para o próximo Zazen. Então, é inevitável que vai doer o joelho, vai doer as costas. Você vai sentir, o corpo vai reclamar, não adianta. O corpo vai reclamar de falta de costume, vai reclamar de cansaço, e vai reclamar às vezes só para reclamar. Depois eu conto uma história dessa. Só que, com essa prática, aí eles fizeram experiência usando o calor. Alguma coisa que era coisa elétrica, que dava um calor que não era o suficiente para queimar, mas era o suficiente para ser desconfortável. Bastante desconfortável. Para doer. Aí, os praticantes, os monges, tinham uma tolerância muito maior para essa dor. A dor registrava no cérebro, do mesmo jeito, nos legos, nos... nos que estavam no grupo de controle, que não faziam meditação. Então, registrava com o mesmo tamanho de sinal o fato de que o dor registrou no cérebro. Do mesmo jeito. Mas, a resposta emocional foi totalmente diferente. Porque no monge, tinha simplesmente a aceitação. Então, ele não se armava nas emoções. Enquanto que a pessoa não praticante, então, vinha aquela dor e ai, não vinha! Então, se mobilizava emocionalmente. tá? Então, novamente, nós temos a dor e tem o sofrimento. E o sofrimento não é necessário. Então, é por isso que, como essa monga aqui, como aqueles monges vietamitas, eles conseguem passar por essas experiências. sem reação emocional. Né? Firme. Tá? Eu acho que a mini prática não chega nem 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 aos pés deles. Mas é isso. Tá? Tá, Rosane? Você quer adicionar alguma coisa? Eu me lembrei, eu até citei ali no chat, a situação dos tibetanos, né? Eu, quando eu estava em Deran Sala, era, assim, muito seguido os protestos com relação à autoemolação dos tibetanos, né? mesmo processo, mesmo processo daquele monge vietnamita, né? Sim, foram vários. Isso. E se entregar, assim, plenamente em função da situação que os tibetanos se encontram, né? Sim. E eu vejo bastante, assim, eu conheci um monge, inclusive o Dalai Lama cita ele, que ele morava em Deran Sala, que ele falava sobre os processos de tortura que ele tinha sofrido, né? Era um senhor bem idoso, já, assim, um monge bem idoso. Sim. Que ele tinha, que a grande questão dele não era a dor, né? Que ele era um praticante, enfim, ele tinha medo de perder compaixão, de ele sentir raiva. Isso. E raiva. Eu me lembrei bastante disso. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Então, o desafio para cada um de nós, como praticante, é de procurar cultivar esse espírito de compaixão, ou até de gratidão, porque nem vamos voltar para aquele de ontem, né? Então, para o médico, para o técnico, para a enfermeira, né? Que vai ter que ir lá e espetar pacientes, né? Aquela pessoa sabe que está provocando dor, né? Sente pela pessoa, mas faz porque é necessário. É para o bem da pessoa, né? Então, a nossa função nessas horas, né? Eu, eu geralmente, eu vou brincando, né? eu puxo bate-papo, né? Vou brincando e eu faço questão de agradecer. Tá? Então, mesmo situações difíceis, como que podemos abrir o coração para o agradecimento? às vezes, até, eu não estou entendendo qual é o ponto que o Dharma está buscando me ensinar. Mas, muito obrigada. Tá? Para abrir, através desse agradecimento, está dizendo para o inconsciente que alguma coisa digno de agradecimento existe por aí. Então, vamos descobrir. Tá fazendo sentido? Tá bom? Ok. Nós temos seis minutos. Comentários, partilhas. Sim, Antiozé. Eu estava com uma dor física também e um esforço físico muito exagerado que eu fiz, tá? E aí, eu fui com meu namorado uma vez para o supermercado, passei na entrada, assim, vi um assalto. Eu e meu marido, assim, a gente só olhou para trás, corre, vou embora. Adrenalina pegou, assim, Sim. Da onde que eu senti dor? Eu estava toda dolorida. esqueci completamente da dor. Exato. Nessas horas, eu esqueci mesmo, né? Da dor. É? Mas, realmente, né? Porque, no fundo, 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 é o cérebro que define que está doendo. E o cérebro que define eu gosto ou não gosto. eu quero ou não quero. Né? E, consequentemente, eu no cérebro que temos o poder de escolha, de vamos aceitar, vamos relaxar, fluir com e manter a consciência de que isto também passa. Né? porque tudo passa. Outros comentários? Partilhas? sensei? Sim. Eu me lembrei de outro koan. Eu acho que pode ser que eu gosto muito e que eu gosto de usar ele. todo dia é um bom dia. Sim. Todo dia é um bom dia. Sim. Eu acho muito forte, eu gosto de lembrar ele de manhã e eu acho que tem uma relação muito direta com a história que a sensei apresentou hoje. Todo dia é um bom dia. Independente do que aconteça. Sim. outro aspecto eu vou só comentar e deixar vocês estar refletindo. Quando nós pensamos na imagem de kanon ou o lokitesh fará dependendo da linguagem que quer usar especialmente quando nós pensamos na imagem dela de mil braços nós temos o fator que ela é desenhada com vários ferramentos que variam desde tigelas papieiros espada machado cordas né e ela tem um olho em cada mão né e diz que ela que ela vê os sons dos lamentos do mundo tá e que com esses mil braços ela tem a capacidade de ir em qualquer lugar acolher o sofrimento então parte de nossa prática envolve enxergar cada pessoa como uma manifestação de kanon como manifestação de compaixão e cada acontecimento nas nossas vidas como manifestação de ação de kanon de compaixão né e de estar abrindo os olhos para achar mesmo que no momento eu não estou entendendo mas muito obrigado eu sei que compaixão está aí em algum lugar tá ok vamos encerrando antes da coisa me cortar que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e aqueles afetados pela crise das economias mundiais para que juntos realizemos o caminho muito obrigado a todos e cuidem-se bem muito obrigado sensei muito obrigado muito tá bom cuidem-se bem muito obrigado obrigado pela atenção presença obrigado sensei muito obrigado cuidem-se boa noite para todos boa noite boa noite muito bem muito bem então encerrando por aqui também tá tchau tchau até a próxima muito bem ok tchau tchau tchau